O que é o Pipoca, rapaz? Aumenta esse som aí, que hoje vai ter pressão Que hoje vai ter piseiro, tocando no paredão As meninas já tá dançando, sequência de rabetão Que hoje vai ter botada, vai ter sarrada, vai ter pressão Aumenta esse som aí, que hoje vai ter pressão Hoje vai ter piseiro, tocando no paredão As meninas já tá dançando, sequência de rabetão Que hoje vai ter botada, vai ter sarrada, vai ter pressão Quica no paredão, quica no paredão Meu gráfico que tá batendo, que tá batendo, que tem pressão Quica no paredão, vai, quica no paredão Olha meu gráfico que tá batendo, que tá batendo, que tem pressão Eu disse que quica no paredão, vai Meu gráfico que tá batendo, que tá batendo, que tem pressão Quica no paredão, vai, quica no paredão Meu gráfico que tá batendo, que tá batendo, que tem pressão Vai joelho, pare de uns lisos Chama na pingada do GG A vó tá CDS, o rei do médio grave Para o neguinho da giga Aumenta esse som aí, que hoje vai ter pressão E hoje vai ter piseiro, tocando no paredão E a galera tá dançando, sequência de rabetão Que hoje vai ter botada, vai ter sarrada, vai ter pressão Aumenta esse som aí, hoje vai ter pressão E hoje vai ter piseiro, tocando no paredão E a galera tá dançando, sequência de rabetão Que hoje vai ter botada, vai ter sarrada, vai ter pressão Que eu tô no paredão, meu gráfico que tá batendo Que tem pressão, que eu tô no paredão Olha meu gráfico que tá batendo, que tem pressão Que eu tô no paredão, meu gráfico que tá batendo Que tá batendo, que tem pressão Tô no paredão, tô ficando no paredão Meu gráfico que tá batendo, que tá batendo, que tem pressão Isso é o GG do piseiro, rapaz Baleiro do bordão, velho de Mauritim, chama Aí, Jesus linda, olha o piseiro do GG Hoje eu vou pra zoeira, aí no desmanteiro É a comida, velho, hashtag, parte do piseiro Eu vou encher de rapariga e alvarada no motel Entrou na comida, marmita, é fome E cara, na comida, marmita, é fome Bota a dona brava na pepeca daima Vanda ela, só bota a dona, pepeca daima Toma a zozafada na Bota a dona brava na pepeca daima Vanda ela, só bota a dona, bota a dona Pra chão, chama, olha que é bota a dona, bota a dona Bota a dona brava, olha Toma a zozafada na Só bota a dona brava Pepeca daima, vanda Só bota a dona brava E pô, chama Hoje eu vou pra zoeira, aí no desmanteiro Peguei a comida, velho, hashtag, parte do piseiro Eu vou encher a rapariga e alvarada Entrou na comida, marmita, é fome Tome, tome, creio Na comida, marmita, é fome Ela, só bota a dona, bota a pepeca daima Vanda, bota a dona brava, olha que toma a zozafada Bota a dona brava na pepeca daima Vanda, bota a dona brava, olha que é bota a dona brava Na pepeca daima Bota a dona brava, toma a zozafada Só bota a dona brava, olha que toma a zozafada Só bota a dona brava, toma a zozafada Chama no piseiro MD Downloads Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal É o piseiro do GG Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que a lava de amor Escuta seu coração por favor Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Então volta pelo amor de Deus É o piseiro apaixonado Na foto que cê não apagou Na legenda que a lava de amor Escuta seu coração por favor Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Para e não estressa ali E lá no WhatsApp começaram a comentar que tem fechado e validão E todo mundo vai ralando E vai ter virido e todo mundo vai rimar Paredão já tá tocando A novinha quicando o rabão Na reserva escura Nas que faz a zurra Quero ver o meu gravão Alançando essa porra Eu vim pra pataria Que é som de paredão Eu quero ver só as novinha Quicando até o chão Mas você tá concentrado o quê? Cê tá concentrado o meu gravão Que tá adorando As novinha jogando E cê Cê tá concentrado o meu gravão Que tá adorando As novinha jogando Cê tá concentrado O meu gravão Que tá adorando E lá no whatsapp começaram a comentar que tem festa Todo mundo vai da lava e vai ter birida Todo mundo animado Já tá tocando as novinhas, ficando rap E que que lá? A censura, uma que faz azul Eu quero ver o meu gravão balançando essa porra Não tem papo paria, criação de paredão Eu quero ver só as novinhas, ficando o bumbum no chão Senta concentrada, senta concentrada O meu gravão que tá adorando as novinhas jogando a raba Eu disse, senta concentrada, senta concentrada O meu gravão que tá adorando as novinhas jogando a raba Senta concentrada, senta concentrada O gravão que tá adorando as novinhas jogando a raba Que que senta, 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 senta concentrada O meu gravão que tá, a novinha jogando a raba Cê tá concentrada, cê tá concentrada O meu gravão que tá atorado Paredinho, os leis, ô Olha o joelho, chama Meu nome de Avada, cê é desolvido Os médios graves E hoje tem pisei, pega funk Então eu quero a versão, mas não vim aqui Canta até o chão, mas é surrada E swing aqui, mas bota pra tora Que a Jéssica Navara já vem pra representar E sentar a varalha, e que caravara E sentar a varalha, que fina sem parar E sentar a varalha, que fina sem parar Eu tô pra putaria, não dou mole não Olha que vou chamar agora Manuela Rabetão Eu tô pra putaria, eu não amo mole não Eu vou chamar, eu vou chamar a menina do rabetão Kiko Rabetão, vai, vamos o rabetão Kiko Rabetão, que fina sem parar Olha aqui, Kiko Rabitão, vai, e joga o Rabitão Vai, Kiko Rabitão, empina, empina sem parar Kiko, Kiko Rabitão, joga o Rabitão Empina o Rabitão, vai, e joga sem parar Olha aqui, Kiko Rabitão, joga o Rabitão Kiko Rabitão, empina sem parar Andalô, parede a ter vida, anda só no paredão E tem piseiro, grega, faca, batidão Eu quero as meninas que cantam até o chão É surra de swing, não é bota, é patroa Ainda que a Jéssica na vara, já vem pra representar Senta na vara, Kiko Rabitão, senta na vara Olha aqui, Kiko Rabitão, eu disse senta na vara Olha aqui, Kiko Rabitão, senta na vara, senta sem parar Eu tô pra putaria aqui, eu não tô mole Olha que eu vou chamar agora, menina do Rabitão Eu tô na putaria, eu não tô mole Olha que eu vou chamar agora, menina do Rabitão Kiko Rabitão, joga o Rabitão Kiko Rabitão, empina sem parar Eu disse, joga o Rabitão, Kiko Rabitão Olha aqui, Kiko Rabitão, joga o Rabitão Kiko Rabitão, toca o Rabitão Empina sem parar Rale um Piseiro different É o som dos Paredões Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão A novinha nas arrasla Vamos testar os graves Que o GG chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu Que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando É bom, ela sentou com tanta força Que temeu a raviola Mas sentando, sentando, sentando Sentiu Que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando É bom, ela sentou com tanta força Olha que eu vou fazer uma festa A top da quebrada Som de paredão Amiginha na zarrada Que vamos testar os grafos O GG chegou com medo O som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu, isso ou não é esse Negra, puta que pariu Vai sentando, sentando, sentando E vai rebola, ela centou Com tanta força que tremeu A rabiosa vai sentando, sentando Sentando, sentando Sentiu, isso ou não é esse Negra, puta que pariu Sentando, sentando, sentando É bola, ela assentou Com tanta força que tremeu A rabiola vai sentando, vai sentando, vai sentando Ai, foi que swing é esse? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando É o alé, lá, sentou com tanta rusa Que tem meu a rabiola Vai, Ronaldo, parelhinha trevida Alexandre, caixas projetadas É o piseiro apaixonado Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Eu juro, tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tem, tem, não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com um amigo Eu prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com um amigo Prometo manter em sigilo Oh, 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 oh Mas como não lembrar do seu jeito de amar Seu toque carinhoso já tem que mandar Mas como não lembrar do lençol bagunçado Do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Paredão DT Vai dar estressadinho, vai na pan É o piseiro apassional Você terminou comigo por mensagem Que olhando aqui pra mim, não teria coragem De dizer que o nosso amor chegou ao fim Mas agora que eu te superei, você vem ligar pra mim Chama Agora que eu te superei, você vem com exame amor Pra mim acabou Não liga mais pra mim, não liga mais pra mim E agora que eu te superei, não liga mais pra mim Ou não liga mais pra mim Você terminou comigo por mensagem Porque olhando mais pra mim, não liga mais pra mim Porque olhando aqui pra mim, não teria coragem Agora que eu te superei, não liga mais pra mim Agora que eu te superei, você vem com exame amor Pra mim, não liga mais pra mim, não liga mais pra mim Estou, grupa Estou junto, meu parceiro Cielo Souza Pressão dos parenóis Vai, Devin Coca-Cola, percúcio Pressão Aí caiu teclas Essa morena é o amor que eu sempre procurei na minha vida Coração tá naufragado nesse mar de amor Deixa eu teclas Deixa eu te amar, menina Embaixo do meu corretor O teu jeitinho me fascina Deixa eu sentir o teu calor Nega, deixa eu te amar Eu prometo não vou te machucar Nega, deixa eu te amar Oh, nega, deixa eu te amar Eu prometo não vou te machucar Nega, deixa eu te amar Deixa eu te amar E essa morena é o amor que eu sempre procurei na minha vida Coração tá naufragado nesse mal de amor Coração tá naufragado nesse mal de amor Deixa eu te amar, menina Embaixo do meu corretor O teu jeitinho me fascina Deixa eu sentir o teu calor Oh, nega, deixa eu te amar Eu prometo não vou te machucar Nega, deixa eu te amar Eu vencer minha princesinha Nega, deixa eu te amar Eu prometo não vou te machucar Nega, deixa eu te amar Oh, deixa eu te amar Oh, deixa eu te amar Oh, deixa eu te amar É mais uma do GG Que sentimento é esse? Que faz até o homem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz se embriagar e abandona tudo Esquecer do mundo Viver na porta de vá Bebendo até não lembrar Arranca saldo do meu peito Se não vou me embriagar Vai esquecer que um dia Eu soube o que era o mar E abandona tudo Esquecer do mundo Viver na porta de vá Bebendo até não lembrar Que sentimento é esse? Que faz até o homem chorar E deixa a noite sem dormir Olha que tu faz se embriagar E abandona tudo Esquecer do mundo Viver na porta de vá Bebendo até não lembrar Arranca saldo do meu peito Se não vou me embriagar Se não vou me embriagar Se não vou me embriagar Vai esquecer que um dia Soube o meu peito Soube o que era o mar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de vá Bebendo até não lembrar É o piseiro apaixonado do GG Se não vá me embriagar Ah, como eu queria, não senti saudade do seu beijo Já me embriaguei umas mil vezes e não consigo esquecer Falo que não quero mais, eu sou um dependente desse amor O meu coração que tá doendo, machucado de amor Ô seu garçom, traz um litro aí Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, beber até cair Ô seu garçom, se acaso eu chorar É que a solidão tá machucando o coração que foi amar Ô seu garçom, traz um litro aí Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, beber até cair Ô seu garçom, se acaso eu chorar É que a solidão tá machucando o coração que foi amar O seu garçom Ah, como eu queria, não senti saudade do seu beijo Já me embriaguei umas mil vezes e não consigo esquecer Eu falo que não quero mais, eu sou um dependente desse amor O meu coração que tá doendo, machucado de amor Ô seu garçom, traz um litro aí Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, beber até cair Ô seu garçom, se acaso eu chorar É que a solidão tá machucando o coração que foi amar É que a solidão tá machucando o coração que foi amar É que a solidão tá machucando o coração que foi amar Aí caiu teclas, tamo junto, menino Paredão DT, vai Deville, vai que eu sou Paredão estraçadinho Paranatá, chama E fui no cabaré da lenda que eu conheci o amor E pela rapariga que o coração maltratado se apaixonou Eu não tô nem ligando se ela é mulher da vida Se ela é rapariga deixa eles falar Arrume sua mala que eu vou te levar Hoje à noite cê vai dormir na minha casa E eu me apaixonei por uma rapariga Amor de rapariga isso que é amor Vem pra minha casa Vem pra minha casa ser o meu amor E eu me apaixonei por uma rapariga Amor de rapariga isso que é amor E fui no cabaré da lenda que eu conheci o amor E pela rapariga que o coração maltratado se apaixonou Eu não tô nem ligando se ela é mulher da vida Se ela é rapariga deixa eles falar Arrume sua mala que eu conheci o amor E eu me apaixonei por uma rapariga Amor de rapariga isso que é amor Lady Anne Vem pra minha casa ser o meu amor E eu me apaixonei por uma rapariga Amor de rapariga isso que é amor É o piseiro do GG É pra tocar no paredão Canal Play Favoseiros Oi Ronaldo Paredinho Atrevida Aleixão em caixas projetadas Pode até tentar se convencer que já me esqueceu Mas seu coração vai te lembrar que seu amor sou eu Eu sei que você tá com outro Mas não consegue me esquecer Beijo dele não te arrepia como o meu Aí você vai perceber Tá aí o seu castigo Vai sonhar comigo Toda noite que ele dorme com você Você deitar com ele Vai sonhar comigo Meu coração não consegue me esquecer Tá aí o seu castigo Vai sonhar comigo Toda noite que ele dorme com você Você deitar com ele Mas sonhar comigo Seu coração não consegue me esquecer Sinclair CDs O top das qualidades Nação do Piseiro Equipe Loucos Piseiro Canal DLS E pode até tentar se convencer que já me esqueceu Mas seu coração vai te lembrar que seu amor sou eu Eu sei que você tá com outro Mas não consegue me esquecer Beijo dele não te arrepia como o meu Aí você vai perceber Tá aí o seu castigo Vai sonhar comigo Toda noite que ele dorme com você Você deitar com ele Mas sonhar comigo Seu coração não consegue me esquecer Tá aí o seu castigo Vai sonhar comigo Toda noite que ele dorme com você Você deitar com ele Mas sonhar comigo Seu coração não consegue me esquecer Canal DLS Canal Play Forrozeiros Eu não sei de poesia, nem de filosofia Só sei que a tua vida, eu a quero e a minha Eu não sei como fazer para não perderte As ganas que te tengo, como acepa não perderte Tamo like como Youtube, conectado com o Bluetooth Baby eu te quero, tu também me ganha, então vem Olha aqui, fica sem roupa, eu vou te deixar louco Faz a posição, sei que tu gosta, pedindo a malvada Convém que eu tô afim Como acepa não perderte As ganas que te tengo, como acepa não perderte Ai, tu tuição é nada como tu t 26 e não hái um sustituto Pase o corpo do o que a minha me até é Juco e eu não dou rato onde busco Vou atacar o rock Ai, ai, ate tudo o que a minha me upten é Juco e eu não raio onde busco Vou atacar o rock E aí, não há nada como tudo, nada como tudo Não sei de poesia, nem de filosofia Só sei que a sua vida, eu a minha, eu não sei Como acepa não quenderte, las ganas que te tengo Como acepa não quenderte, yeah Tamo like como o Youtube, conectado como o Bluetooth Se eu te quero, tu também me quer, então vem Fica sem roupa, eu vou te deixar louca, menina malvada Faz a posição que mais gosta, eu sei que você tá afim Como acepa não quenderte, las ganas que te tengo Como acepa não quenderte, yeah Tuto e nada como tudo, e não há um sustituto Faz o corpo teu que a minha me te dá cuco E a noradão te busco, vou atacar o roco E aí, tudo e nada como tudo, e não há um sustituto Faz o corpo teu que a minha me te dá cuco E a noradão te busco, vou atacar o roco E aí, não há um sustituto Não há um sustituto Não há um sustituto É o GG do GZ Não há um sustituto Puto Meia noite eu aqui mais uma vez embriagado A saudade tá batendo o peito e o coração apaixonado Mas o que sentimento ruim é esse Insiste em me machucar Só em pensar que você tá aí com o outro Ocupando o meu lugar Eu não quero viver esse amor com ninguém Meu peito tá doendo hoje e sou refém Não quero mais sentir outra desilusão Esse tal amor feriu meu coração Mas eu não quero mais viver esse amor com ninguém Meu peito tá doendo hoje e sou refém Não quero mais sentir outra desilusão Esse tal amor feriu meu coração Meia noite eu aqui mais uma vez embriagado E a saudade tá batendo o peito e o coração apaixonado Mas o que sentimento ruim é esse Insiste em me machucar Só em pensar que você tá aí com o outro Ocupando o meu lugar Eu não quero viver esse amor com ninguém Meu peito tá doendo hoje e sou refém Não quero mais sentir outra desilusão Esse tal amor feriu meu coração Não quero mais viver esse amor com ninguém Meu peito tá doendo hoje e sou refém Não quero mais sentir outra desilusão Esse tal amor feriu meu coração Eu quiser ir apaixonado do GG Eu peguei Aumenta o som da carreta, menino Pra DJ Jefferson, a marca do neguinho, o som Eu peguei 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 Eu peguei